Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o lacinho, vocês viram que eu fiz uma live lá e perguntei se vocês queriam passo a passo, né? Que é bem parecido com esse, ó, que já tá aí no canal. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e também vou deixar na descrição do vídeo uma playlist lá, viu? Pra você estar assistindo. Olha esse daqui, ó, eu fiz com pérolas grandes, né? Que é 14, mas você pode fazer com 12 pra dar pra colocar essa florzinha, gente. Que linda, florzinha pequena. Olha como que fica aqui atrás. Pode ser até assim também, ó, você não precisa... Um exemplo, deixa eu ver aqui. Ah não, deixa eu pegar uma pérola maior. É, faz de conta que você só quer assim, então você pode fazer somente assim, não precisa fazer esses detalhinhos aqui, tá bom? Olha que eu fiz tudo com pérola dessa, ou você pode fazer apenas assim também, ó, que vai ficar bem lindo, viu? Aqui, ó, eu fiz com craqueladas e pérolas 10 aqui. A craquelada é do mesmo tamanho dessa pérola 10M. No lugar que eu comprei, disse que essa pérola craquelada é 11, mas é o mesmo tamanho da 10. Olha, e é esse lacinho aqui de pérolas que a gente vai aprender hoje. Tá meio estranho, né? Mas você pode fazer ele todo assim, tá? Por que que eu fiz ele assim? É pra tá ajudando vocês, que às vezes, como vocês viram aqui esse lacinho aqui lindo, né? Ó, muitos de vocês não vai saber como fazer assim. Então, uma parte eu ensinei assim, né? Aí, mas só que você pode fazer tudo por igual, ou tudo assim, ó, ou tudo desse jeito aqui. Eu espero que vocês entendem assim no meio do vídeo, viu? É o jeito que eu estou explicando vocês, eu fiz assim mais devagar. E é um lacinho bem fácil de fazer, é igual mesmo esse daqui. Eu usei pérolas número 3, usei pérolas número 4, usei aqui craquelada, olha, e pérola número 10. As craqueladas é tamanho da pérola 10. Você vai precisar também de uma pérola, duas pérolas número 6, ou tipo, é isso aqui, ó, que eu falo com vocês. Eu gosto de colocar essa pérola 6, pra na hora de fazer a trama ficar bom, como vai tampar. Mas se você for fazer assim, não dá pra colocar essa 10, que vai ficar feio, né? Olha aqui como que eu fiz. Estão vendo? Aqui já fica legal, mas vai ficar ao critério de vocês. De acordo que vocês forem assistindo a aula, vocês vão me entender. Usei também essa cola, a Legitima, gente, comprei ela, é muito legal, viu? Eu aprendi, ó, pra usar essa cola através do canal da Magnani. Vou usar também um metro e meio de nylon 035, uma agulha número 9. Eu esqueci de falar com vocês. Sei que muitas de vocês vão me perguntar onde que eu compro meus materiais. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí pra vocês o link do WhatsApp ou do site de onde vocês podem estar comprando. Lá vende craqueladas, pérolas coloridas grandes, pequenas. Gente, é tudo pérolas de primeira linha, tá bom? Lá tem manta de strass, tem cristais de vidro, tem pérolas número 3 também coloridinhas. Essas, gente, são lindas e muito brilhosas. Olha aqui, eles estão até com um kit aqui, ó. Olha que lindinho. Lá vende kit de cristais também, viu? Olha que pérolas lindas, gente. Vou fazer uma modelinha linda com ela, tá? Essa pérola, olha aqui que top, olha. Eu fiz esse lacinho, olha pra vocês verem. Então, gente, vamos começar logo. Já coloquei na minha linha seis pérolas craqueladas. Olha, seis pérolas aí, agora eu vou estar amarrando. Vou fazer um primeiro nó e agora eu vou fazer esse outro, ó. Um, dois e três. Isto. Puxa aqui bem, bem forte. E agora eu vou pegar a minha linha maior, né, que tá aqui com a engolha, e vou estar enfiando o nálion dentro da craquelada. Isto, eu enfiei aqui dentro da pérola craquelada o nó. Vou estar passando o nó mais uma vez em uma pérola. Aqui, a linha eu passei mais em uma pérola. E vou colocar aqui, vai ser uma pérola 4M, uma pérola azul 10M, uma pérola 4, uma pérola 10, uma pérola 4. E desço lá pra baixo. Listo. Olha como que ficou, vai ficar assim. O meu nálion tá saindo lá, ó, desse lado, eu venho ao contrário. Olha, vim ao contrário aqui, seguro o meu nálion aqui dentro. Se você quiser dar a volta pra reforçar, pode, mas eu não vou fazer isso aqui agora. Vou passar a agulha somente dentro da pérola 4. Olha lá, passei só dentro da pérola 4M. E vou colocar aqui, gente, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Coloquei cinco pérolas, mas vocês, se for fazer com a pérola 8, vocês vão colocar uma, duas, três, quatro. Cinco pérolas, vou descer lá pra baixo. Tô com café aqui, perdi. Ó, passei aqui. Aí, eu entro aqui nessa pérola 4. E vou puxar. Assim. Aqui, eu vou colocar uma, duas, três. Você pode colocar assim, ó, essa número 6 aqui, ó, se você quiser. Se não quiser, você coloca tudo pérola 4. Mas eu vou querer colocar aqui, gente, assim, ó, quer ver? Uma, duas, uma pérola 3, uma pérola 6, uma pérola 3 e duas pérolas 4. Olha como que vai ficar. Vai ficar assim, ó, duas pérolas 4, uma pérola 3, uma pérola 6, uma pérola 3 e duas pérolas 4. E desço lá pra baixo. Olha aí. Agora, eu vou tá passando meu nalho dentro dessa 4 aqui. E vou puxar. Vou colocar mais 5 pérolas aqui na linha, né, número 4. Ou pode ser 3, tanto faz, se você quiser, 3. Coloquei as 5 pérolas. E vou entrar aqui dentro dessa pérola 4. Olha como que ficou. Ficou assim, entendeu? Eu vou ensinar vocês a fazer assim, tá vendo? E vou ensinar a fazer desse jeito. Então, esse lado aqui, vou fazer assim, ó, pra vocês terem entendendo, viu? E do outro lado, eu faço diferente. Vou colocar 8 pérolas número 3 aqui na minha linha. Se você for fazer na número 8, viu? Você pode colocar 7. 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei 8 aqui, ó. Tá vendo? Se for na número 8, você coloca 7. E vou tá passando a minha linha aqui dentro dessa pérola 10M. E vou tá puxando. Da pérola azul, né, ó. Isso assim. Vou colocar 8 do outro lado. Se você não gostar de colocar 8, pode colocar 7 também. Coloquei aqui, ó, na minha linha, 8 pérolas número 3. E vou passar aqui dentro dessa pérola craquelada. Olha como que tá ficando aí agora, ficando assim. Aí, eu vou passar a minha linha dentro dessas pérolas número 3 aqui de volta, até chegar aqui, ó. Vou passando, né, em todas essas pérolas número 3. Isso, chegou aqui. Eu vou tá colocando, gente, 2, 4, 6 pérolas número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei aqui, ó, 6 pérolas número 3 e desço lá pra baixo. Ficou até essa linha aqui, ó, que eu nem cortei ainda, mas se você quiser cortar, pode cortar, viu? Mas eu que não quis cortar ela ainda. Agora, com essas 6 pérolas aqui, ó, vocês vão deixar uma pra cima, olha, deixa essa daqui pra cima. E enfie a agulha dentro de uma pérola só, só em uma. E vou puxar, vou segurar aqui e puxo. Depois, quando chega aqui na pontinha, ó, eu vou só segurar aqui, ó, na pontinha. Ó, bem. E vou colocar mais 4 pérolas. 1, 2, 3, 4. Ó, essas 4 pérolas aqui. E vou tá entrando aqui dentro de todas as pérolas. Tá vendo, ó, todas essas pérolas aqui. Se estiver fazendo a número 8 pra fazer essas pontinhas aqui, você pode fazer a mesma coisa. Talvez você pode tá diminuindo nas pérolas. Na hora que você fazer, você vai ver. Eu passei aqui dentro. Vou passar dentro de mais 4 pérolas número 3. Opa, cadê? Isto. Aqui, ó. E vou puxar. Puxei, já ficou uma pontinha feita aqui. Agora, eu vou passar o meu nalho dentro da craquelada. Novamente. E vou puxar. Se você quiser colocar aqui no meio, já, um azul, você pode colocar já a pérola. Mas, se você não quiser colocar aqui agora, você coloca depois, tá? Aí, vai ser o que você achar melhor. Eu vou colocar aqui. Duas pérolas número 3. Uma pérola número 10. Lembrando que se você fazer... Se você achar uma florzinha menor que dá pra colocar aqui, também pode. Ó, essa aqui foi feita com pérolas. É craqueladas 14, mas com 12, gente. Dava certinho pra tá colocando essa florzinha aqui no meio. Que fica lindo. Lindo demais o laço com essa flor. Duas pérolas pequenas, uma pérola 10. Duas pequenas. Assim, ó. Tá vendo? Vou segurar aqui, ó. O meu nalho. Deixa eu cortar esse nalho aqui pra não atrapalhar vocês aqui pra enxergar. Eu queria deixar pra depois, pra fazer um arremate. Ó, e venho pra cá. Assim, ó. Aqui. Agora, eu vou colocar mais duas. Uma. Duas. E vou entrar na pérola 10, tá vendo? E puxo. Vou virar aqui pro meu lado, ó, pra ficar melhor pra mim. Tá vendo aqui? Vou colocar mais duas. Uma. Duas. E vou entrar aqui dentro dessa craquelada. E aí, só passei aqui. Agora, eu vou vir aqui pra esse outro lado pra mim fazer o outro lado que eu vou fazer diferente. Viu? Tá vendo? Um lado eu ensinei assim. O outro lado eu vou ensinar a fazer diferente. E aí, só puxei. Já ficou desse jeito. Vamos lá colocar a mesma quantidade de pérolas que coloquei aqui. A mesma coisa. Coloquei essa quantidade. Uma pérola 4, uma 10, uma 4, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Fiz assim. Aí, eu venho do outro lado. Pra mim, fechar a pérola, né? A folhinha aqui. Desse jeito aqui. Aí, eu vou tá passando o meu nalho agora dentro dessa pérola 4. E vou colocar cinco pérolas número 4. Ou vocês podem colocar seis pérolas número 5. O que vocês... Número 5, não. Número 3. Vocês podem fazer igual aqui. A mesma coisa. Vou fazer igual aqui e já volto. Eu estou com as cinco pérolas. Eu vou passar a minha agulha dentro dessa outra 4. Ó, passei. Já aqui, gente. Como a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vai ser tipo esse daqui. Se a gente for colocar essa pérola número 6 aqui. Ela vai ficar feia, tá? Mas isso não quer dizer que é pra você fazer aqui diferente não, viu? A mesma coisa que eu fiz aqui. Vocês vêm fazer aqui desse lado também. Eu só quero fazer esse lado parecido com esse. Pra você já saber que às vezes alguém tenha dúvida de como fazer esse cruzamento. Então, isso aqui vai ser uma ajuda. Aqui eu vou colocar. Vai ser cinco pérolas número 4 direto. Não vou usar a pérola 6. Por que que eu uso a 6 aqui? A 6 eu uso, gente, que vai fazer uma trama. Já pega essa traminha aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Tá vendo? Tá? Mas se não tiver como colocar, não tem nada a ver não. Aí eu vou colocar aqui. As cinco pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Coloquei as cinco. E agora, entro aqui dentro dessa pérola 4. Aí, só coloquei lá. Vou colocar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou passar aqui dentro dessa pérola 4. E já vou passar também dentro da craquelada. Puxa bem aqui. E passa aqui também dentro dessa pérola aqui, ó. Craquelada. Cadê o buraco dessa? Isso. Olha como que vai ficar. Isso aqui tá ficando desse jeito. E como a gente puxa, vai fazendo isso aqui, ó. Mas ela, depois vocês consertam aqui, ó. Ó. Que fica direitinho. Tá vendo? Certinho. Agora, a gente vai fazer assim. Coloca duas pérolas número 4 aqui. Eu tô fazendo com 4 mesmo. Um cristal número 6. Ou pode ser pérola número 6. E duas pérolas número 4 de novo. Ou você pode colocar tudo 4. Tanto faz. E agora, eu venho aqui e faço isso, ó. É... Passo a minha linha aqui. Tá vendo? A minha linha aqui. Vou passar aqui dentro dessa 10. Passei. Olha como que ficou. Agora, eu vou colocar apenas duas pérolas aqui na minha linha número 4. E vou passar a minha linha dentro do cristal número 6. E vou puxar. Depois, eu coloco só duas pérolas número 4. Uma, duas... Aqui, ó. Duas pérolas número 4. E vou entrar com a minha agulha dentro dessa pérola aqui, ó. Craquelada. Ficou assim. Vamos consertar aqui. Olha como que ficou. Desse jeito. Lembrando que você pode fazer os dois lados assim ou os dois lados assim, viu? E aqui foi só pra ajudar você. Pra arrematar, eu faço isso, ó. Passa a minha linha aqui e faço isso aqui agora, ó. Uma, duas, e puxo, tá? Olha lá, ó. Olha aqui esse negócio. Puxo e escondo o nó aqui. Eu vou ter que fazer isso aqui. Eu não queria fazer isso não, mas é que eu ia desmanchar. Ó, de novo. E vamos esconder o nó aqui dentro dessa pérola craquelada. Isso, ó. Entrei com o nó aqui. Aí, eu venho aqui, ó. E puxo. Só faço assim, ó. Uma vez. E posso tá cortando. Depois, eu posso pegar essa colinha, a legítima. E passar aqui no nó. Passa, gente. Eu aprendi isso com o Magnani, Sina. Então, ela sempre passa. E fica bom mesmo, viu? Conserta aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Olha que lindo que ficou, gente. Fica lindinho. Tanto aqui, ó. Assim, ó. Vai ficar legal. E tanto assim. Mas eu gostei do resultado muito desse daqui. Eu gostei foi desse daqui, assim. Tá? Eu acho que se fosse parecido com esse aqui, gente. Ia ficar top demais. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, não esquece de estar deixando o seu like, comentando e compartilhando também. Assista a aula desse lacinho. Desse. Olha aqui, ó. Feito com pérolas oito. Aqui, pérolas pequenas. Tá vendo? Vou deixar aqui, ó. Pra vocês. E vou deixar também o canal de duas meninas. Que tem canal. Que tá começando agora recente. Que é a Edivânia e a Elenil Cineia. Eu vou deixar aqui, ó. O link vai estar aqui, ó. Nesses quadradinhos aqui, ó. Clica lá. Se inscreva lá no canal delas também. Tá bom? Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha, meninas. Eu criei também um grupo pequeno lá de WhatsApp. Tá pequeno ainda, né? Porque eu nem estou anunciando ele. Então, quem se interessa, me chama. E eu vou deixar o link do WhatsApp aí. Me chama lá. Fala, Gleice. Eu quero entrar no grupo. Tá bom? Tchau.